Eu tenho um novo namorado, moço sério e mesmo de juízo, não é bonito nem inteligente, nem do tipo a fazer-me prejuízo no baile ou na festa familiar. O coitado, imagina, não gosta de dançar, mas nos jardins tem a luz acesa, ai meu Deus, meninas, que surpresa. Amo meu novo namorado e garanto que ele não me escapa, pensei que não é elegante, mas não se julga do bom livro pela capa. Lá em casa ele anda sempre acanhado, ao meu braço, imagina, ele fica envergonhado, mas na parada tem a luz acesa, ai meu Deus, amiguinhas, que surpresa. Gostaram? Querem ouvir outra? Então vamos, maestro. Eu fui uma vez viajar no mar, que recordação horrível, o navio começou a naufragar, a salvação era quase impossível. O comandante chegou e disse para mim, depressa senhorita, tua vida a salvar, fiquei indignado e respondi assim, Espere aí, seu capitão, que eu preciso me pintar. Foi assim que cheguei a morrer e fui para a terra celestial. Lá na porta recebi as minhas asas e um violão especial. São Pedro chegou e disse para mim, depressa Santa Carmen, te quero apresentar. Fiquei indignado e respondi assim, espere aí, seu Pedro, que eu preciso me pintar.